O incêndio começou no início da noite na Fazenda da Barra. Uma equipe de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionada à propriedade do agricultor Ezio Vazata, localizada a cerca de 4 quilômetros da sede da comunidade. O fogo atingiu uma varanda em anexo a um depósito de máquinas agrícolas e assustou. O incêndio teria iniciado após a fermentação de resíduos de soja, que esquentou e pegou fogo. As chamas foram controladas com o auxílio de populares e, apesar da correria, ninguém se feriu.